Tenho-me esmazar, nem sabes o que é que me aconteceu ontem. O quê? Carrei o andante, mas esqueci-me de validá-lo. Entrei no metro e fui apanhada por um pico. Tenho a solução de aplicar. O quê? O Fiscal EFT é uma aplicação que te ajuda na localização dos fiscais mais próximos de ti. Evita que o campanho esmolda-se de forma importante. Ah, sim? Mas como é que isso funciona? É muito fácil. Basta registar-te e ao de seguida serás direcionada para o mapa que vai dizer os fiscais mais próximos da tua zona. Ah, mas isso é solução ideal. Não é legal. Evita o fiscal. K aumento da sua zona a little. ResOTRATAMENTO Prispo do Instagram